Fala galera, como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que ainda não me conhece, meu nome é Edgar Greig e essas aqui são as minhas redes sociais pra vocês me seguirem, a gente fica cada vez mais juntinho. E se você é novo ou nova, Caio aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, já se inscreva, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se aqui embaixo e vem fazer parte aqui do canal. E seguinte, gente, desculpa essa cara inchada, essa cara de sono, mas é que hoje é sábado, não sei se vai dar pra ver. Sábado, 5 de junho, 8 e 8 da manhã. E eu acabei de acordar porque hoje tanto eu quanto o Igor vai trabalhar, então eu trabalho um sábado por mês e esse é meu sábado. E estou no fechamento da empresa pra ajudar, vocês já sabem como que é esse rolê, né? Cansativo. Mas enfim, gente, ontem eu saí, era 11 horas da noite do trabalho, se eu não me engano. Já estou de pé de novo pra trabalhar, só que eu já acordei um pouquinho mais cedo, entre as 9, porque eu vou lá na padaria comprar algumas coisas pra gente tomar café da manhã, na hora que o Igor acordar ele toma, aí já vou comprar pra mim tomar meu café, e decidi gravar pra vocês aí esse vlog do fim de semana, vou gravar tudo pra vocês de hoje, de amanhã. Então assiste sempre até o final pra você acompanhar tudo aí que a gente vai fazer. E é isso, gente, deixa eu ir lá, criar coragem lá, porque eu estou morrendo de preguiça e com muito sono, de verdade, muito sono. Acho que minha cara não nega, né? Aí eu vou lá comprar as coisas e na hora que chegar eu vou tomar um banho pra ver se eu desperto um pouco mais. E vou gravando tudo pra vocês. Gente, vocês assistiram esse vídeo já ou não? Da caixa que a gente comprou da Isabela Borges? Tá tudo aqui ainda, a gente nem tirou as coisas daqui. Mas eu amei as vezes que veio. Enfim, gente, assiste esse vídeo aí, deixa eu parar de falar, pegar minha carteira, minhas máscaras, o walkie gel, e ir lá na padaria comprar as coisas. Vamos ver se eu consigo gravar lá pra vocês, mas acho que eu não vou nem gravar. Enfim, vou tentar gravar lá, qualquer coisa se der. E é isso, de lá, deixando muito o like agora no início do vídeo, porque isso me ajuda muito, muito, muito. Deixa aqui nos comentários também, comenta como foi o seu fim de semana, que eu quero saber. E você comentando me ajuda também, porque o YouTube entrega o vídeo pra outras pessoas. Bora bater 4 mil inscritos nesse canal, porque tá difícil, gente. Tá difícil chegar nesses 4 mil, hein? Mas bora lá que a gente chega. É isso, galera, deixa eu correr lá pra padaria, logo mais eu volto aqui com vocês. Beleza? Beleza, criança. Até já, já, então. Bom, gente, vocês piscaram, já troquei de roupa, já tomei um banho, cheguei em casa, já estou fazendo meu café da manhã. Agora são 8h40, então tenho 20 minutos pra tomar meu café, sovar os dentes e começar a trabalhar. Vou mostrar pra vocês que hoje eu não comprei quase nada lá na padaria. Na verdade, só comprei pão, presunto e queijo. Então eu peguei aqui pão, presunto e queijo, fiz um pão na chapa, dois pões na chapa pra mim. Aí já estou preparando aqui meu café, minha maquininha e vou comer. E aí eu coloco algum vídeo pra assistir alguma coisa assim, aí eu como e assisto. Depois eu já vou começar a trabalhar, né? Gente, ignora o jeito que eu tô andando, é porque eu comecei a pular corda. Lembra que teve um vídeo que eu falei pra vocês que o Igor comprou uma corda pra tentar fazer uns exercícios em casa e tudo mais? Pois bem, gente, começamos a pular corda por aí estar os dois destruídos, não conseguindo andar direito porque a perna tá dolorida, menino. Nossa senhora, mas enfim. Bom, vou pegar meu café da manhã lá então, vou comê-lo e hoje eu volto aqui com vocês. Provavelmente quando eu voltar hoje eu vou começar a trabalhar. E hoje eu trabalho das nove às quinze da tarde, porém eu não sei se eu saí no horário ou não por conta do fechamento. Aí vamos ver, né? Eu vou gravando tudo pra vocês, eu mostro aí a hora que eu entrar, a hora que eu sair. Porque eu realmente não sei como vai ser hoje. Não vejo a hora do dia acabar, só isso que eu quero. Porque, gente, sério, quando eu entro no fechamento eu fico exausto psicologicamente. Inclusive, falando em psicologicamente, aquele floral que eu comprei lá que eu mostrei pra vocês de ansiedade, eu mostrei no mesmo vídeo da corda, inclusive. Tá super me ajudando, gente, de verdade. Eu tomo quatro gotas de manhã, quatro gotas da tarde e quatro gotas da noite. Tá me ajudando muito em relação à ansiedade, muito. Não 100% o quanto eu achei que ajudaria, mas já deu uma boa ajuda, sabe? Então, caso alguém precise também, sofra de ansiedade igual eu, queira comprar, eu paguei acho que 35, 36 reais na farmácia. E pra mim tá sendo bom. Não sei se é porque é a primeira vez que eu tomo, mas pra mim tá ajudando bastante. Enfim, deixa eu parar de falar e tomar meu café da manhã, porque senão dá hora de entrar no trabalho e eu tenho que comer correndo. Já volto. Bom, gente, seguinte, eu já estou aqui. Tô ficando um pouco baixo, porque ele tá dormindo. Ele entra tarde no trabalho, ele entra meio dia. Meio dia não, uma hora. Então, tô falando mais baixo por conta disso. Mas já estou aqui na ativa. Já estou trabalhando. E é esperar agora, né? Ver que horas que eu vou sair, se vou conseguir sair no horário ou não. Mas, enfim, como eu falei, eu vou informando vocês aí de tudo, né? Conforme for pra sempre o dia, eu vou gravando. Não vou gravar muito hoje no trabalho, porque eu quero vlogar o nosso fim de semana inteiro, né? Até amanhã à noite. Então, se eu for vlogar o trabalho inteiro, vai ficar muito longo o vídeo. Aí, de vez em quando, eu vou aparecendo aqui pra conversar com vocês. A Mia hoje acordou doida, gente. Ela tá de um lado pro outro, ela não para. Ela vai lá, volta e vai, volta. Acordou doida, a cachorra. Mas, enfim, é isso, galera. Bora esperar agora e ver que horas que eu vou sair. Agora já são 9h35, como vocês podem ver. E é isso, já tomei meu café da manhã, já escovei meus dentes, já peguei, retirei o cocô dos bichos. Já fiz toda essa parte das minhas tarefas do dia, né? Que eu faço toda manhã. E agora eu tô só aqui, trabalhando mesmo. Esperando aparecer aqui as coisas do serviço, né? Que já tá aparecendo, como vocês podem ver. Mas, enfim, é isso. Deixa eu focar aqui e mais tarde eu volto a falar com vocês. Não demorou? É nóis! Bom, gente, sigo aqui no fechamento. São meio-dia e pouco agora, meio-dia e vinte. O Igor está indo trabalhar. Vamos dar esse problema, viu? O Igor está indo trabalhar. Oi, gente, nem apareceu no blog hoje. Mas é isso, desde aquela hora que eu sentei aqui, que eu falei com vocês, eu tô aqui. Trabalhando, fazendo fechamento e dando suporte. E é isso. Tchau, gente. Vou aí trabalhar com quem... Fazer o quê, né? Não, nascemos ricos. Graças a Deus, muito tempo, né? Mas não, nascemos ricos. Então, bora trabalhar, né? Mas, enfim, vou continuar trabalhando aqui. E mais tarde eu volto aqui pra atualizar vocês. Como eu falei, vou gravar pouco trabalhando, porque eu vou vlogar o fim de semana inteiro. Acho que chegou. Tchau, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau. É isso, gente. Mais tarde eu volto aqui com vocês de novo. Fui só pro Igor aparecer aqui no vlog mesmo, antes dele ir trabalhar. E, Mia, vem cá. O Igor deu banho na Mia hoje. Tá cheirazinho, né, Mia? Cheirosa. Com o colar de pérola, que ela não solta nem que pague ela. Ela solta esse colar de pérola. Mas, enfim, gente, deixa eu voltar a trabalhar aqui, que só tá que sobe as mensagens no WhatsApp. Até mais. Fui. Bom, gente, voltei. Nossa, são 5h30 agora, olha. 5h29, não sei se vai tá focando aí pra vocês, mas é 5h29 agora. O Igor saiu pra trabalhar uma hora da tarde, como vocês viram. Ele já está chegando, ele tá no Uber, já vindo embora. E eu sigo aqui. Mas acabei, graças a Deus. Agora é só segunda-feira. Nossa, eu tô muito cansado. Psicologicamente, então, cansadérrimo, ó. 8h32min de trabalho em pleno sábado, gente. Essa é a minha vida. E agora, tomar um banho e editar um vídeo, que eu tenho um vídeo pra editar, pra soltar aqui no canal pra vocês. Que, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter saído. Então, depois vocês vão lá assistir, que a gente comprou uma caixa misteriosa da Isabela Borges. Acho que eu falei aqui no começo do vídeo, se eu não me engano. Mas, enfim, vai sair na sexta-feira esse vídeo, então eu preciso editar ele. Mas, agora que eu saí do expediente, tô encerrando aqui, finalizando aqui, né? Batendo ponto. E vou tomar meu banho. Acho que eu vou pôr a mesma roupa, porque, como vocês viram, né? Nem saí de casa, não levantei, não fiz nada. Fiquei sentado aqui das nove da manhã até as seis, quase seis da tarde. Então, vou tomar um banho, vou pôr a mesma roupa. Daí, depois eu volto aqui com vocês, assim que eu tiver de banho tomado. Aí, à noite, eu não sei se o Júger vai pedir alguma coisa, se a gente vai comer em casa. Mas, aí, eu gravo pra vocês hoje à noite. Amanhã, a gente vai na mãe dele também. Daí, eu tento gravar um pouco pra vocês. E é isso, gente. Até daqui a pouco, depois do meu banho. Uou! Pronto, gente, voltei de banho tomado. Na verdade, já passaram algumas horas. Agora são sete e cinquenta e oito. E é a primeira vez que a gente pede pizza tão cedo, né? Nossa, eu tô morrendo de fome. Muito cedo. Você tá com fome? Eu tô morrendo de fome. Enfim, gente, nós normalmente pedimos lanche. Voltei do trabalho. É. Não, eu falei que você tinha saído do trabalho e eu tava saindo do meu ainda. Você foi trabalhar e eu continuei trabalhando. Enfim, gente, nós normalmente pedimos lanche de fim de semana. É muito raro a gente pedir pizza ou alguma outra coisa. Mas hoje deu muita vontade de comer pizza. Então nós pedimos pizza pela primeira vez. Gente, chegou muito rápido, muito rápido. A gente é acostumado a pedir o lanche e demora uma hora, mais ou menos, pra entregar. Acho até por isso que a gente... Sim, tá assustado com o horário. Porque normalmente a gente pede esse horário e chega lá pras oito, oito e pouquinho. Uau, que lindo. Olha, é bonito. Mas vem muita cebola. Olha, gente, nós pedimos uma pizza de massa tradicional com calabresa e cebola. A cebola, ela tem alguma coisa. Cebola temperada, alguma coisa assim, tava lá na descrição. Enfim, a gente pediu ela porque nós ganhamos 20 reais de desconto. Então ela saiu super baratinha. E ainda ganhamos refrigerante. Mas é isso. Agora a gente vai comer. Depois, provavelmente, talvez, a gente vá assistir um filme, alguma coisa. Porque hoje é sábado, como eu falei. E a gente não vai sair. Aí amanhã a gente vai lá pra minha sogra, como eu já falei pra vocês. E lá na minha sogra eu volto a gravar um pouco. Depois eu finalizo esse vídeo. E é nóis, gente. Esse vai ser o meu vlog. Não sei vlogar fim de semana. Me conta aí o que vocês querem ver nos próximos. Mas deixa eu parar de falar que eu tô morrendo de fome e quero comer. Beijo, tchau. Fui. Até amanhã. Bom dia, gente. Hoje é domingo, dia 6 de junho. Domingo 6 de junho. Acabei de levantar. O Igor já tá tomando banho pra ir. Já. A gente vai lá na casa da mãe dele. Mia, vem cá. Tô aqui deitada. Mia tá aqui, ó. Aqui, ó. Fala aí, pessoal. Enfim, gente. Tinha coragem de levantar, arrumar a cama. Não sei se a gente vai tomar café aqui ou vai parar em alguma padaria pra comer. Mas, enfim. Depois eu vou... Ficou o Nauru e o Igor cantando lá. Beyoncé. Enfim, eu vou levantar aqui agora. Arrumar essa cama. Vou lá pra tomar banho também. E eu acho que na hora que chegar lá eu gravo mais um pouco pra vocês. Ou eu gravo na hora que voltar. Mas, enfim. Gente, comenta aí o que vocês estão achando desse vlog de fim de semana. Vocês gostam desse tipo de conteúdo? Caso vocês queiram, a gente pode tentar gravar tudo fim de semana pra vocês, né? A não ser que a gente vá fazer algo específico. Então, gravar um outro vídeo. Mas, senão, a gente pode vlogar sempre pra vocês. O nosso fim de semana. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam ou não. Porque se vocês gostarem, eu vou continuar gravando. Enfim, é isso, gente. Até daqui a pouco lá na minha sogra. Fui. A gente acabou de chegar aqui na casa da minha sogra. Vamos lá no fundo mostrar a parede como tá? Porque no vídeo ficou parecendo que tá manchada. Mas não tá manchada. Ela ficou super de boa, gente. Peraí que a gente tá indo lá mostrar pra vocês. Porque não está, realmente. Não ficou o longo da foto. Ó, pra vocês verem. Não ficou nem um pouco, machada. No vídeo que eu postei, parecia muito que tinha ficado. Mas, enfim. Como vocês podem ver, o sofá ainda tá aqui. O que vai lá pra casa, como eu falei. E o dela já tá saindo de lá pra entrega, já. Acho que... A máxima de entrega é dia 28 desse mês, de junho. O dia do aniversário da minha mãe, inclusive. Então, eu acho que chega antes. Mas aí, quando chegar, eu volto aqui e mostro pra vocês de novo, beleza? Agora a gente vai... Subir. Bom, gente. Já tamo aqui em cima. Lia. Já chegamos tomando café da manhã. A gente veio pra tomar café. Agora tá indo lá pro mercado. No mercado agora, que hoje vai rolar o yakisoba, né? Yakisoba! Inclusive, tem receita aqui no canal, viu, gente? Caso vocês queiram aprender a fazer yakisoba. A gente vai no mercado comprar as coisas que faltam. Depois que chegar, eu volto gravar e mostro pra vocês um pouco da gente fazendo o yakisoba e tudo mais. É o Igor, que a gente vai ficar só olhando. Mas, enfim. Daí, depois eu mostro pra vocês como que ficou. Ai, que dor nas pernas, gente. Já volto. Bom, gente. Ficou pronto. Esse é o yakisoba. O Igor quem fez. Ai, tá pronto. Ai, que delícia. Já montei meu prato. E agora bora tacar pra dentro porque, olha... Tô aguado pra comer isso aqui. Enfim. Vou comer aqui e depois eu volto lá em casa já com vocês. E eu que fiz, hein? E ele vai comer e vai falar. Eu já falei aqui pra você. Enfim, gente. Vamos comer. Acho que agora eu só volto lá em casa, como eu falei pra vocês. Aí lá a gente finaliza o vídeo. Bom, gente. Seguinte. Tô longo à noite. Já chegamos na minha sogra. Já tomamos banho. Já assistimos o filme. E é vale. Deixa eu prender a minha que a gente vai juntar agora. Mas, enfim. Tava até esquecendo já de finalizar esse vídeo. Gente, me perdoem. Mas é o seguinte. Fim de noite pedimos um lanche. Gente, eu vou mostrar pra vocês o lanche que a gente pede. Porcariol. Porcariol. Almoçamos e é com soba. Olha isso, gente. Chega derrete. Aquele meme. Manteiga chega derrete, sabe? Olha que delícia. Sei que vocês vão passar vontade. Mas eu também passarei vontade na hora de editar esse vídeo. É verdade. Mas, enfim. Gente, eu vou finalizando ele por aqui. Que agora a gente vai comer e depois escovar os dentinhos e dormir. Que é meia segunda-feira. Agora é nove e quinze. Da noite. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de vlog do fim de semana. Deixa aqui nos comentários. Porque a gente pode gravar todos os nossos fins de semana. Por mais que às vezes a gente não faça nada, né? Mas, enfim. Se vocês quiserem, a gente continua trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Vou deixar minhas e-lícias aqui embaixo. Pra vocês irem lá me seguir. A gente fica cada vez mais juntinhos. Então, vão lá me seguir no Instagram. Vou deixar o Twitter aqui embaixo. Me segue lá, gente. E as minhas stories. Exato. Vamos lá acompanhar ele. E se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo. Se inscreva. Aperta esse botãozinho vermelho, gente. Ajuda a gente a crescer aqui. Então, se inscreve. A gente quer bater 10 mil até o fim do ano, gente. Vamos ajudar aí. Falta seis meses. Seis mil. E cinco mil. E seis mil. Seis mil inscritos. Então, aí, ó. Vamos aí, gente. Um mil por mês. Rapidão, gente. Bate. Divulga o canal. Cria umas contas fake aí. Tá tudo bem. Enfim, gente. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. A nós falou tchau. Tchau. Ó, vou finalizar o vídeo com um lanche, viu? Uou. Que bosta, gente. Tchau. Fui. Tchau.